Olá, boa tarde. Começa aqui mais uma edição do Repórter NBR. Hoje é Dia Internacional da Mulher e o presidente Michel Temer defendeu o cumprimento da Constituição para garantir a igualdade entre homens e mulheres. Ele participou, junto com a primeira-dama, Marcela Temer, de um evento no Palácio do Planalto. Temer agradeceu o apoio das servidoras públicas e afirmou que não pode haver diferença salarial entre homens e mulheres. Hoje a regra é, homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. Eu acho, viu, Fátima, que vocês... Eu colaborarei para isso, mas, evidentemente, vai depender, naturalmente, talvez de uma legislação, qualquer coisa assim, mas o movimento encabeçado pela Fátima e por todos, em todas, deveria empunhar essa bandeira. Invoca o texto constitucional e diz, olha, tem apoio do presidente da República e nós queremos o cumprimento do texto constitucional. Acho que esta é uma mobilização muito boa para as mulheres do Brasil. Portanto, muito sucesso a vocês, sucesso que já tiveram no passado e continuem a ter o mesmo sucesso a partir de hoje. E, para marcar a data, o Ministério da Saúde lançou a Semana de Mobilização pela Saúde das Mulheres. Ela deve acontecer em maio. Também foram anunciadas ações para incentivar o parto normal e estratégias para melhorar a saúde da mulher. O Ministério da Saúde vai criar um sistema de monitoramento para acompanhar a quantidade de partos cesáreas em unidades do Sistema Único de Saúde e, com isso, adotar ações para incentivar o parto normal como primeira opção e reduzir cesarianas desnecessárias no SUS. Só no ano passado foram cerca de 2,7 milhões de partos realizados no país. Na rede pública, os partos normais já são maioria. E uma outra ação anunciada pelo Ministério para incentivar esse tipo de procedimento é o projeto Parto Cuidadoso. A iniciativa reúne um conjunto de ações que vão ser implementadas inicialmente em 634 maternidades do país. O projeto prevê a capacitação de enfermeiras obstétricas e de obstetrizes, que são profissionais com ensino superior, capacitadas para realizar os partos. Também estabelece reforço nas ações educativas durante o pré-natal na atenção básica, para estimular o parto normal. Para o Ministro da Saúde, as medidas reforçam o compromisso com a saúde integral das mulheres. São uma demonstração, evidentemente, do nosso apreço pelas mulheres, que são muito parceiras do SUS. Não só porque se cuidam mais, mas também porque levam seus filhos, levam seus maridos. Portanto, são as cidades frequentadoras das nossas unidades de atendimento. As mulheres são as principais usuárias do SUS. Em 2017, foram mais de 600 milhões de atendimentos. E para ampliar o acesso delas à assistência de saúde, prevenção de doenças e planejamento familiar, o Ministério vai liberar 14 milhões de reais para municípios investirem em ações de saúde sexual e reprodutiva. Iniciativas para redução da gravidez não planejada na adolescência. Aumento da oferta do DIU de cobre é um dos métodos contraceptivos mais seguros na atenção básica e inclusão de mulheres idosas no planejamento das ações de saúde sexual. São ações que estão sendo discutidas aqui com a equipe do Ministério, ações que complementam. Porque a Secretaria de Política para as Mulheres tem o papel de coordenar as políticas públicas, mas elas devem acontecer em todos os ministérios. Por isso, nós temos a proposta de Brasil Mulher, que é uma rede de integração, juntando forças, juntando governo federal, governo estadual, sociedade civil, a iniciativa privada para que nós possamos garantir a dignidade da mulher brasileira. O Ministério anunciou ainda que vai incorporar o procedimento de hemodiálise para pacientes, mulheres ou homens fora das cidades de origem. A medida é para quem precisa realizar o tratamento em trânsito por até 30 dias. Das cerca de 100 mil pessoas que têm doença renal crônica e realizam o tratamento de terapia renal substitutiva no país, mais de 80 mil fazem na rede pública. O pagamento desse tratamento será feito a este outro serviço, a partir do estabelecimento desse código, que não existia, é uma portaria que nós publicamos e que permite esta flexibilidade para os usuários de hemodiálise de terem mais liberdade de deslocamento. E o assunto agora é educação financeira. 87% dos brasileiros adultos têm acesso ao serviço dos bancos. Mas, será que todos nós sabemos usar bem o crédito que as instituições financeiras e as lojas oferecem? Para garantir a cidadania financeira dos brasileiros, o Banco Central tem buscado novas parcerias e investido em educação e conteúdos na internet. O que está acontecendo? Teu pai. Ele quer vender o piano ou dispensar a Aninha para controlar o orçamento aqui de casa? Para não estourar o orçamento, as famílias precisam fazer escolhas. Uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil, por exemplo, mostrou que 72% dos brasileiros mudaram a rotina financeira por causa da crise econômica que o Brasil enfrentou nos últimos anos. Segundo a mesma pesquisa, 7 em cada 10 consumidores pretendem manter os novos hábitos financeiros este ano. Uma parceria do Banco Central com o SPC Brasil e a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas pode ajudar nesse objetivo. A ideia é integrar conteúdos na internet, como este que assistimos no início da reportagem, e ajudar a população a atingir a cidadania financeira, evitando as dívidas. Quando as pessoas sabem que estão com algum problema, estarão primeiro buscando solucionar o seu problema para depois tomar mais crédito, né? E isso só ocorrerá efetivamente quando as pessoas tiverem orçamentos estruturados nas suas famílias e saibam efetivamente o quanto ganham e o quanto estão gastando. Isso é fácil de ser feito, mas é complicado quando não se está preparado para viver isso no dia a dia. Nós vamos ter que dar um jeito nisso aqui. Mas eu não posso ficar sem o carinho. Mas pode comprar o mais baratinho. De acordo com o diretor de Relações Institucionais e Cidadania do Banco Central, um dos objetivos da parceria é compartilhar dados para produzir pesquisas que melhorem a compreensão da dinâmica do crédito no país. O que o Banco Central, do ponto de vista da cidadania financeira, pode fazer? Ele pode orientar o consumidor a tomadas de decisões conscientes com o que diz respeito à busca do crédito junto ao sistema financeiro nacional. Se o Banco Central tem condições, por meio dessas pesquisas, entender melhor o comportamento do consumidor, ele melhor orienta o consumidor por meio de seus relatórios. Se você se interessou pelo assunto e quer aprender sobre cidadania financeira, antes mesmo das parcerias darem os primeiros frutos, corra para a internet. O Banco Central já oferece conteúdos em vídeo e texto sobre endividamento, planejamento e também investimento. E o SPC Brasil mantém o site Bolso Feliz, que informa os consumidores sobre crédito. O Ministério da Saúde atualizou o número de casos de febre amarela no país. De 1º de julho de 2017 a 6 de março de 2018, foram confirmados 846 casos da doença, com 260 mortes. Nesse período, foram notificados 3.200 casos suspeitos. O governo reforça a necessidade de a população da Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro tomar a vacina contra a febre amarela. Até 6 de março, cerca de 17 milhões de pessoas foram imunizadas nesses três estados, o que representa 76% do público-alvo da campanha de vacinação. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal.